Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games e hoje a gente está aqui no Toca Life World, galera, pra fazer um vídeo, gente, um vídeo que eu acho que vocês querem muito, gente, que eu falei no outro vídeo que era lá que eu estava fazendo, que eu estava mostrando a nova atualização, galera. Eu vou criar uma nova escola, gente, aqui no Toca, galera, mas antes disso já vai deixando o seu like com ela, se inscrever no canal e ativar as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo, gente. Então, bora lá pro vídeo. Gente, essa escola, eu acho que vai ser bem bonitinha, vai ser bem legal, porque, gente, eu vou criar uma escola que eu acho que vai ficar bem parecida. Então, gente, eu vou criar aqui no... nessa casa aqui, ó, gente. Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, gente, nessa casinha, eu vou fazer a escola, gente. E vai ter... eu não sei quantas salas vai ter, mas eu acho que vai dar pra eu fazer uma sala de aula, lugar de lanche, banheiro e o que mais? Mais alguma coisa, gente, mas eu vou ver, olhar certinho, tá bom, galera? Vai ficar bem bonitinho, gente, eu acho que vai ficar bem fofo, gente. A escola, eu já até peguei algumas coisinhas, gente, de escola, antes de eu gravar. Por isso que eu acho que vai ficar bem legal, galera. E, gente, lembrando que essa semana, que essa semana eu vou gravar vídeo só talvez essa hora, porque... ou mais cedo um pouco. Por quê, gente? Porque ela... Ó, gente, eu peguei várias coisas de escola aqui, olha. Por quê, gente? Que eu vou gravar vídeo só essa hora. Porque, gente, eu tô até na escola de manhã, então não dá pra eu gravar até de manhã, gente. Então, mas vamos lá. Vamos começar tirando todos os móveis, gente. Vou sentar aqui na minha cama, que eu tô aqui no meu quarto. Vou começar a gravar no meu quarto agora, gente. Pronto, gente, aqui, primeiro, eu vou fazer a sala de alma. Pronto, gente, aqui, primeiro, eu vou fazer a sala de alma. Agora, eu vou fazer aqui a minha sala de aula, gente. Pode ser esta coisa. Gente, lembrando que eu vou usar aquele móvel lá, gente, da nova atualização. Só que, galera, agora eu tenho que achar onde que tá as mesinhas, gente, lá de escolinha. Ah, tá aqui, ó. Gente, vai ser muito legal, galera, pra fazer isso em escola. Acho que tá bom, né, gente? Acho que eu vou colocar a mesa aqui pra baixo. É, e aqui em cima eu vou colocar a mesa, gente, da professora. Igual a minha professora, gente. Tem lá na escola, ó. Cada um tem a sua cadeira. Aqui. Vou pôr essa aqui, ó. Não, não, não. Deixa eu pôr a outra mesmo, gente, que eu tinha pôr os testes. Agora é só colocar uma cadeirinha. Gente, eu acho que vai ficar bem legal aqui a sala de aula. Não, acho que eu vou pôr um banco aqui, ó. Pronto. Aí eu coloco, dá pra colocar mais uma carteira aqui. Aí, amei, gente. Aí, gente, aqui embaixo, eu vou colocar... Isso daqui, ó. Tem quantas carteiras? Tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carteiras. E eu vou colocar aqui, gente, esse negócio aqui. Só que é só pra colocar os negócios de pendurar, galera. Tá bom? Não, 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 não. Eu vou pôr não. Eu vou pôr esse negócio aqui. Mas, gente, isso aqui não é lousa, tá? Só um lugar de post-it, colocar algum recadinho. Vou colocar aqui embaixo, que é melhor. E eu vou colocar aqui, gente. Será que é esse, gente? Pode ser? Peraí, deixa eu ver um rapidinho. Pronto, gente. Não, pode ser. Eu vou fazer separadinho. Vocês não sabem o que que é, né, gente? É, vocês não sabem. Eu vou pôr esse aqui, ó. Um. Ô, meu Deus. Um, dois, três. Ah, gente, isso aqui me deu uma ideia. Depois vocês vão entender, gente, porque eu tô pôndo esse negócio aqui. Acho que eu vou pôr som desse negócio aqui, gente. Melhor, né? E aqui embaixo, gente? Não, vou colocar assim. Será que dá pra colocar as mochilas? Acho que dá. Colocar esses dois, tá bom. Agora, deixa assim por enquanto. Ah, não. Vou colocar prateleira, né? Pode ser isso. Será que não tem de outra cor? É, não tem de outra cor. É, tem esse aqui, mas vai ser rosa mesmo. Não sei, gente, onde eu ponho isso. É que dá pra pendurar a mochila, gente? Não sei. Acho que dá. Tá. 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 Que confusa, meu deus Vou colocar um pouco Umas prateleiras não, melhor Pronto Acho que por enquanto não deixa assim Agora eu vou pro banheiro Gente Pronto Pronto Aqui a cozinha Cadê isso? Aqui, gente Pronto